Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Tem. A Caixa vai disponibilizar um novo aplicativo para tirar esses problemas que vêm ocorrendo com o aplicativo da Caixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de Cartões de Crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. A Caixa anunciou que vai lançar um novo aplicativo. O Caixa Tem com uma nova versão onde eles irão corrigir essas falhas que vêm ocorrendo com o seu aplicativo. A pessoa entra lá no auxílio emergencial, recebe a informação que foi aprovado, baixa o aplicativo do Caixa Tem e aí, quando pede para poder entrar no aplicativo, não consegue. Os que conseguem enxergam o valor no aplicativo do Caixa Tem, mas na hora de pedir o código, o código não chega. Na hora de fazer o saque, o saque não faz. Na hora de pagar uma conta, o pagamento não é realizado. Na hora de fazer uma transferência, não acontece. Então, muitas falhas vêm ocorrendo na versão atual do aplicativo Caixa Tem. Este aplicativo que vocês estão vendo. Muitas reclamações em várias plataformas, como Reclame Aqui, Consumidor.gov, na Caixa Econômica Federal, em sites de apoio, em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no canal do YouTube. Basta olhar a quantidade de reclamações que temos embaixo nos vídeos, para você ver o tamanho da grandeza que é estas milhares de pessoas que não conseguem fazer a operação nessa versão do aplicativo Caixa Tem. Com a nova versão, o cliente, segundo a Caixa, vai corrigir essas falhas e vai poder, então, fazer o saque, transferência e fazer o pagamento dentro da conta digital, a poupança digital da Caixa Econômica Federal. Vamos ver a nota da Caixa Econômica Federal. De acordo com a instituição, a iniciativa de desenvolver uma nova versão do aplicativo tem como finalidade otimizar os pagamentos do auxílio emergencial. Por dia, a ferramenta conta com mais de 20 milhões de transações, fazendo que, em alguns momentos, o serviço caia devido à superlotação do acesso. Para corrigir tais erros, a Caixa informou que está atualizando o software da plataforma, que contará também com novos serviços. Além da tradicional função que permite consultar os valores recebidos, os usuários poderão sacar os benefícios sem a apresentação de cartões físicos e fazer atribuações para outras contas. Bem, segundo essa nota, vocês viram que a Caixa está mudando, vai trazer um novo aplicativo, provavelmente na próxima semana. Então, provavelmente na segunda-feira, deve entrar uma nova versão do aplicativo para corrigir essas falhas que vêm ocorrendo. As pessoas não aguentam mais, não sabem por onde reclamar, não sabem por onde agir, porque o reclame aqui, uma quantidade imensa de reclamações que não para. Olhem embaixo dos vídeos de todas as redes sociais, o pau comendo. Então, as pessoas estão desesperadas, não sabem realmente o que fazer. O 111, que é o canal, o número 111, que é onde você liga, eles deveriam ajudar, eles não sabem resolver nada também. Então, as pessoas ficam de mãos atadas aí, não sabem o que fazer. Porém, a Caixa deu essa nota, agora, na próxima semana, uma nova versão do aplicativo, infelizmente, temos que esperar e ver o que vai acontecer realmente com essa nova versão, se realmente muda toda essa operação aí, essas falhas que vêm ocorrendo, para ver se realmente as pessoas poderão, essas que não conseguiram ainda, sacar os R$600,00. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!